Ari Silva de Barreiras, a ponte Barra Chique Chique, inaugura quando o governador? Já tem até iluminação noturno, mas quero passar logo por ela. Eu também, Ari, quero ir logo logo aí em Chique Chique na Barra. A ponte tá ficando belíssima, vai virar um cartão postal maravilhoso, além de ajudar a levar o desenvolvimento, a integração econômico-social aí da região de Irecê para a região de São Francisco. A obra deve ficar concluída e entregue para passagem de veículo agora no mês de novembro. A promessa da empresa, como aí a imagem já mostra, a obra tá em fase de acabamento, de colocação de iluminação, de defensas, de pintura, enfim, toda a parte de final aí tá em obras. E eu espero que em novembro a gente possa aí inaugurar e entregar essa obra grandiosa aí para a população. É uma obra realmente espetacular.